Gente, hoje de manhã eu assisti um vídeo muito interessante de um padre, eu até compartilhei com vocês. Ele dizendo, né, que bobo é quem faz o mal, porque as pessoas que são sábias, ela faz o bem, né? Porque tudo aquilo que você faz, volta pra você, né? Se você faz o bem, o bem volta. Se você faz o mal, o mal volta, né? Eu achei muito interessante isso e compartilhei. Por que que eu fiz isso? Por que que eu compartilhei? Por que que eu achei interessante? Gente, quantas pessoas hoje estão com as vidas bloqueadas, os caminhos estão bloqueados, tudo estão travados. Quantas pessoas que está acontecendo um monte de coisa na sua vida e não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Gente, nem sempre as coisas que a gente vive é porque a gente fez algo, tá? Nem sempre, muitas vezes são aprendizados e faz parte do nosso propósito. Mas tudo aquilo que a gente faz também volta, né? Você está jogando uma semente. Você está jogando uma semente num solo fértil. Essa semente, ela vai germinar, ela vai nascer e vai dar frutos. E você vai colher aquilo em fartura. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos vivendo uma era digital, né? Antigamente essas coisas não aconteciam, porque a gente se afastava das pessoas quando as pessoas faziam algo que a gente não gostava. Mas hoje não, o que a gente faz? A gente bloqueia. E quando a gente bloqueia alguém, gente, a gente está fazendo o quê? Jogando uma semente de bloqueio. Essa semente vai ser colhida. Quando você ignora alguém, é do mesmo jeito. Eu ignorei alguém. Eu joguei uma semente no solo. Essa semente vai germinar e vai dar frutos. Então, a gente tem que ter o quê? Maturidade. Poxa, a pessoa está lá, mandando mensagem, eu não quero receber. Deixa lá. Uma hora ou outra, você vai lá, responde. Manda um, sabe, uma figurinha, alguma coisa. Mas não permita que ninguém sinta ódio, raiva de você. Porque se alguém sentir raiva de você, ódio de você, essa pessoa vai desejar o mal pra você. É uma energia ruim que vai estar circulando na tua vida. E você vai colher o quê? Você acha que você vai colher bênçãos com uma pessoa desejando o mal pra você, com uma pessoa te odiando? Não. Se alguém está te mandando mensagem, coisas do tipo, está sendo carinhosa, é porque ela tem amor por você. Então, agradeça que tem alguém que te queira bem. Você não é obrigada a retribuir aquilo. Não. Deixa claro pra pessoa, olha, eu não vou corresponder você por causa disso, disso, disso. Mas não coloquem barreiras na tua vida, que lá na frente você vai sentir isso. Quando a gente provoca dor no outro, lá na frente a vida devolve em dor. Foi uma semente que você jogou e você vai colher isso. E muitas vezes vem infartura, né? Porque a gente sabe que todas as vezes que nós plantamos uma semente, ela dá muito frutos, seja pro bem ou seja pro mal. Eu me lembro que na minha confissão, o padre perguntou pra mim que tipo de semente que eu estou lançando no solo. É uma semente boa ou uma semente ruim? Isso o padre me perguntou numa confissão. E é engraçado que naquela mesma semana, eu fui no Carismático, no Louvor, falar a mesma coisa das sementes. Nós somos um solo fértil. Que tipo de semente que nós estamos plantando? E é isso que nós vamos colher. Seja pro bem ou seja pro mal. Então vamos ser pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas com maturidade. Gente, se a gente não quer um relacionamento com alguém, tá? Relacionamento sério, né? Não vamos iludir. Vamos chegar dizendo a verdade? Olha, eu só quero um momento. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá, ilude, brinca, né? Assim que a maioria faz. E no outro dia descarta, bloqueia, ignora. Que semente que você tá jogando no solo aí? Que semente que você vai colher? Eu sei que muitos de vocês aqui podem ficar até revoltados comigo, mas eu preciso falar isso pra vocês. Porque lá na frente vocês vão colher isso. E que bom que vocês têm uma pessoa aqui que tem esse conhecimento e que pode alertar vocês pra vocês terem mais cuidados. O que falta pra gente é a sinceridade, a transparência. Eu sei que muitos de vocês gostam de momentos. Tudo bem. Se te faz bem, ok. Tá tudo certo. Mas às vezes vocês vão ficar com pessoas que não são disso, que não são de momentos. E aí pra vocês ficarem com aquela pessoa pra ter um momento, vocês vão ter que falar um monte de coisas lindas. E aí depois a pessoa se ilude. O que vocês fazem lá na frente? Vocês bloqueiam. Vocês tiram essa pessoa da vida de vocês. Não seria mais bonito você chegar numa pessoa logo de cara e dizer, olha, eu quero isso, 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 isso de você. Queira na tua vida pessoas te amando, te querendo bem, vendo você como uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa leal, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Não queira pessoas falando mal de você, reclamando de você, sofrendo por causa de você. Porque todo sofrimento, gente, gera dor. E lá na frente, colhe. Cole que colhe bonito. Eu já passei por situações, gente, de muitas coisas, porque eu tenho certeza que eu colhi. E não foi porque eu quis, foi porque eu fui enganada. A partir do momento que eu comecei a entender o mundo espiritual, eu passei a viver de uma forma totalmente diferente. Eu não bloqueio ninguém. Existe um monte de pessoas que começam a mandar mensagens que eu não gosto, que às vezes até me ofende, mas eu respiro o fundo, agradeço e oro para Deus. Senhor, encaminhe essa pessoa, joga a luz no caminho dela que ela desista por si só. É assim que eu faço. Eu não sou obrigada a corresponder todo mundo, mas eu não posso bloquear, eu não posso ignorar. Porque lá na frente, a vida devolve. E se a pessoa sai por si só, ela vai ter um carinho por você. E toda vez que ela falar de você, lembrar de você, ela vai lembrar de você, falar de você, de forma de gratidão. Isso transforma em bênçãos na nossa vida. Nós, seres humanos, nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar qualquer pessoa. Mas muitas vezes as maldições vêm para a vida das pessoas porque elas plantaram dor. Então, a gente tem que trabalhar sempre o perdão, perdoar, sabe? Sempre fazer uma oração para Deus. Olha, se alguém está com raiva de mim, Senhor, que essa pessoa sinta amor e não raiva. Que ela possa me compreender também. Porque a gente não vai agradar todo mundo. Mas a gente precisa dessa harmonia. A gente precisa desse amor. A gente precisa do bem para a gente colher o bem e ser feliz. senão a gente nunca vai alcançar a felicidade e nunca vamos viver em paz. Porque a vida vai devolvendo. Tudo são sementes. E tem mais uma, tá, gente? Às vezes a gente paga por nossos ancestrais por ter feito coisas. Por isso que a gente tem que quebrar a maldição de família. É uma coisa que eu sempre falo. Se você não fez nada e está padecendo, veja se não é uma maldição de família. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente vai ter frutos. Os nossos filhos, bisnetos, tataranetos. E aí você vai querer que os seus tataranetos pague por teus erros de hoje? Não, não é justo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de semente que a gente está lançando. Do bem ou do mal? Vamos ser inteligentes e não bobo, como diz o padre, disse hoje. O que você faz para o outro volta para você. Então bobo é quem faz o mal para o outro. Porque quem faz o mal vai voltar o mal para você. Eu não sou bobo. Se eu faço o bem para o outro, o bem vai voltar para mim. Isso é ser bobo? Ser esperto.